Olá, você quer saber como fazer prevenção ao suicídio? É isso que nós vamos ver agora no programa Minutos Pali Vida. Para falar sobre prevenção ao suicídio, nós convidamos a doutora Emanuele Garmis Pires, que é psiquiatra e chefe do PS de Psiquiatria lá do Hospital de Servidor Público do Estado. Obrigado, doutora, pela sua presença. Obrigada pela oportunidade de falar desse tema tão importante. O suicídio é algo comum na nossa sociedade? Infelizmente, sim. Os números são muito altos. São cerca de 800 mil mortes por ano em todo o mundo, decorrência do suicídio. E no Brasil, são cerca de 32 mortes todos os dias. Mas há bastante gente. E qual que é a faixa etária mais comum? Nós temos picos de incidência nos idosos. Então, pessoas acima de 65 anos têm mais risco de morrer por suicídio. Nós temos também um aumento da incidência entre homens na faixa de 45 a 55 anos. E, infelizmente, um crescente aumento do número de mortes por suicídio entre adolescentes e adultos jovens. E como que eu detecto alguém potencialmente suicida? Na verdade, a gente consegue verificar uma série de fatores de risco que são comuns entre pessoas que têm possibilidade de cometer suicídio. O primeiro deles é que o mais frequente é que homens cometam suicídio. Então, a taxa de suicídio entre homens é cerca de três vezes mais frequente. Ter uma doença mental também é um fator de risco muito importante. Para você ter ideia, cerca de 90% das pessoas que cometeram suicídio deveriam ter algum tipo de doença mental, já em tratamento ou mesmo sem tratamento. Que tipo de doença mental que é mais comum? As mais comuns são a depressão, o transtorno afetivo bipolar, a dependência de álcool e outras drogas, alguns transtornos de personalidade, a esquizofrenia e a ansiedade. E é muito comum as pessoas serem pegas da família, do circo, serem pegas de surpresa com o caso de suicídio. Mas é porque não enxergou alguns sinais? Como que se dá isso? É, na verdade, uma série de sinais em geral já está presente, mas pela pouca divulgação do tema, as pessoas desconhecem e não sabem identificar. Então, o indivíduo em geral vem num processo de isolamento, de diminuição dos seus vínculos. Então, ter um vínculo afetivo é muito protetor. Então, às vezes o indivíduo perdeu o vínculo profissional porque perdeu o emprego, ou passou por uma separação conjugal, se distanciou dos amigos, por vezes por estar deprimido, ou mesmo em decorrência do uso de álcool. E aí, esse isolamento e a solidão parecem ser bem importantes para essas pessoas cometerem o suicídio. Porque isso acontece na vida de muita gente, mas nem por isso também as pessoas cometem suicídio, né? Tem alguma diferença que acontece com essa população, né? A primeira foi, você mesmo falou, de algum histórico de doença mental. E esse isolamento social parece que cada vez também está maior na nossa sociedade, né? Sim, felizmente. E, sobretudo, quando o indivíduo passa por um estresse, né? Situações que aumentam a desesperança, né? Elas não conseguem enxergar uma outra alternativa, parecem facilitar o suicídio. Em geral, é algum gatilho que acontece, é uma coisa aguda que acontece na vida da pessoa. Exatamente. E aí, a pessoa não consegue enxergar alternativas, não consegue desenvolver estratégias para lidar com aquele sofrimento. E o mais triste é que não procura ajuda, pela desinformação ou mesmo pela vergonha ou estigma associados a ter uma ideia suicida. E como que eu faço essa prevenção ao suicídio? O que que eu faço? Eu levo uma pessoa a fazer uma consulta? Por onde que eu começo? Eu acho que a primeira coisa é ouvir a pessoa que tem uma ideia suicida. Então, uma escuta empática, né? Como eu me sentiria no lugar dessa pessoa, né? Que pensa, que tem ideias tão negativas sobre si mesmo, sobre a vida ou sobre o seu próprio futuro. Então, em geral, quando a gente se abre para ouvir, a pessoa consegue falar. E isso já traz um alívio imediato. E, obviamente, precisa se verificar o passo número dois, que é procurar uma ajuda especializada. Nesses casos, não há sigilo, porque há risco de vida. Então, uma coisa frequente é a dúvida se deve ou não comunicar a um familiar, né? Para que o familiar tome uma providência ou algum amigo mais próximo. Mas, sim, é preciso quebrar o sigilo e procurar ajuda especializada. Tá ótimo, doutora. Então, eu acho que é uma coisa ficar atento, eu acho que principalmente ao isolamento das pessoas, né? Você vê um isolamento dentro do ciclo familiar, acho que por isso os laços afetivos são importantes também, né? Uma mudança de comportamento mais abrupta, né? Então, uma diminuição do desempenho numa série de esferas da vida deve chamar a atenção e deve gerar uma conversa mais próxima. Ótimo. Então, muito obrigado, doutora. Obrigada a você. E obrigado a você que esteve aqui com a gente no Minutos Quali Vida. E obrigado a você.